E aí, como tá? Patrícia, aquele abraço, viu? Você é sempre bem-vinda aqui. Pause, pause, pause. Pelo amor de Deus. O final da Libertadores não é de linha de torcedor, mas eu vou de boca. Mano, eu acho que ele vai colocar todo mundo no lugar, principalmente o gato não vai... Ô, véi! Projeção que... Meu irmão, a gente tá ganhando, mas... Sabe, né? Não sei, o time não segura. Mas toca a bola. Eu tentei. É, tentou. É, eu tentei passar por esses dois aí. E aí eu topar. Calma, não. Faz isso aí, não. E aí, já sou, era nele ali. Não, 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 não. Caralho, não, não. Sabe esse ladarinho, rasteiro? Tá ladrão. Ai, galera. Ai, galera. Ai, é, é. A saideira quase, sendo mais... Tá daí pra o quê? Mais duas partidas? Ó, essa é mais uma. Eu vou empurrar o carro. Não é, não. Ó, 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 eles param ou não, ó. Faz? Aí, eu tentei... Empurrar o carro. Ai, bebê. Eu já tava virando pra ver. E o faminto... Galera, mais uma transferência. Você que tá aí no TikTok... No YouTube. No YouTube. Graças. Estamos quase lá, viu, galera. Não tô conseguindo aí, não. Próximo... Ó, conseguimos as sete vitórias. Tudo bugado. Eu quero ver no jogo. Fazer a troca. Ou é... Mas como é que faz? Fazer assim mesmo. Galera, mais uma transferência. Patrícia, que tá aí. Só você, Patrícia. Pra poder ajudar a gente aí. Obrigado pelo presente, viu, Patrícia? Patrícia, que tá aí. Essa Raul, show aqui. Tá de duas, mano. Vai. Eita, saca-chouro aí. Ela não é essas coisas. Eu não sabia, velho. Ela não é lá. Essa aí tem um viral bom, mas... Ela tem uns prestar de bom, né? Ah, é. Eu vou. Muito massa. Eu não acho que a interação tenha, não, mano. Eu acho que... E aí, Patrícia, o que você acha? Essa Sérgio aí, nem pensava. Sim, Anderson, entra. No lugar de investir, aumenta? Não. Rapaz... Eu acho que um goleiro seria interessante, hein? Olha o meu goleiro aqui. E aí? E aí? É. Não dá nem pra ver os playstyle. Olha assim, ó. Eu acho que um goleiro é interessante, não, viu, mano? Deixa eu te dar entrosamento ruim. Ah. Melhor entrosamento. Dois. Nada. Pep Rhin aumenta a dois. É o que é um leite. Vou mais vezes. Aventa. Aumenta a três. Mas em comparação ele com... Pouca cor. Quase nada, mano. Quase nada. Bora lá naquele outro lá. Jogo bugado da porra, mano. Sadeiro. Vem. Ele mesmo. Nova contratação. Pera aí, deixa eu ver. Oitenta. Vai melhorzinho. Bora pro goleiro mesmo. Mas, rapaz, eu acho que o goleiro não vai fazer muita diferença agora, não, viu? Acho que vai. Então, bora. Puxa aí, galera. A última partida da noite aí. Pra gente encerrar... A live de hoje. A live de hoje. Eu acredito que a live de hoje não foi das piores. Não foi das piores. A galera que tá chegando aí. Marley, obrigado aí por entrar. Estamos trazendo conteúdo aí de bronze ao ouro. Pra você que gosta do EAFC24, o English, dando show. Delofeu. Não sei se é essa setinha pra ver aí, mano. Acho que atrapalha demais. Tô tocando a bola. Tô tocando a bola. Ave Maria do céu. Ó, galera não corre não, mano. Que bola, viu? Que bola, que bola. Pelo menos um gol da noite. Um gol da no... Foi pra Patrícia! Patrícia! Vai quitar? Kitty. Na cara da sociedade. Tô fazendo um gravado, tá? 4, 2, 4, 1, standard. Kitty. Senta. Alô, Dezinha! Aquele abraço, viu? Obrigado pela presença, S Financeiro. Você que gosta de conteúdo de EAFC24, a gente traz aí conteúdos top pra você que gosta da jogatina. E aqui mais uma jogabilidade do modo co-op, certo? Jogando em dupla aqui no modo Rebels. Fernandinho é um ladrão, né, velho? Não é, velho. Boa, meu goleiro! Minha nova contratação. Minha nova contratação chegou. Mandando. Bora, bora, bora. Alô, galera da Twitch, galera da TikTok. Vem chegando, vem chegando. Vem chegando. Boa! Vem aqui fora da área. Vem, não vai vir, não. Aí, velho. Goleiro! É muito roubada essa jogada, brother. Olha, os caras batem e caem, velho. Toca, imbecil. O cara é ruim demais, mano. É assim que eu trabalho. Não quero saber mais de falta aqui, viu? Tá pensando que aqui é a casa da mãe Joana? E que toque é esse, Miguel? Que toque é esse? Garotinho na camisa 62. Eu vou... Ah... Ah, bicho! Se tu faz um gol desse, mano... Eu botava até na minha conta do Instagram. É nossa. Vai, Paty. Ai, não, mano. Ai, não. Pelo amor de Deus, cara. Os caras estão cansados, viu? Porra, os caras estão cansados, mano. Ai, tem que tomar mesmo, porra. Tem que tomar. Tem que tomar com uma jogada dessa. Que desgraçável. Crescão. Cadê o negócio aqui pra poder correr pra... É muito roubado, velho. Tomar pressão, o jogo todinho, velho. Tá no cu? Tô tocando, infeliz. Ó, o cara não acelera não, velho. Cê é doido, mano. Vai tomar. Cê é doido, é feio demais, pô. Cê é doido. Podendo ganhar essa aí. É aí, galera. Por hoje, deu. Obrigado pela presença de vocês. Mais uma live aí no Chaves FC Gamer. Infelizmente, infelizmente não. Essa partida era pra... Ganhamos três, igual ontem. É. Não foi ruim hoje, não. Gui, obrigado aí pela presença. Valeu, Patrícia. Matrícia, no TikTok, galera aí na... Na Twitch. Tamo junto. Valeu, pai. Vamos só ver aqui.